Se a mente ameaçar ficar em travas Feito meia-noite em quarto escuro Ele chega iluminando tudo Jesus Cristo é a luz Eu tentei me encontrar Fui no mesmo lugar que costumava estar E nada vi Graças a Deus agora é o novo eu Eu mudei a direção Saí da contramão que costumava andar E nada vi Graças a Deus agora é o novo eu E se a mente ameaçar ficar em travas Feito meia-noite em quarto escuro Ele chega iluminando tudo Jesus Cristo é a luz do mundo E se a mente ameaçar ficar em travas Feito meia-noite em quarto escuro Ele chega iluminando tudo Jesus Cristo é a luz Eu mudei a direção Saí da contramão que costumava andar E nada vi Graças a Deus agora é o novo eu E se a mente ameaçar E se a mente ameaçar ficar em travas Feito meia-noite em quarto escuro Ele chega iluminando tudo Jesus Cristo é a luz Sua mão é nosso escape E sua luz a salvação de um quarto escuro Das trevas de um mundo que é tão mal Sua mão é nosso escape E sua luz a salvação de um quarto escuro Das trevas de um mundo que é tão mal